O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que responsabiliza o Estado pelo constrangimento causado a um aluno de uma escola pública. O Estado é responsável pelo ressarcimento dos danos causados ao cidadão por algum órgão público. A indenização é uma compensação parcial pela dor injusta provocada à vítima pela razão ou omissão do governo. Quando alunos de escolas públicas passam por algum tipo de constrangimento, o Estado é quem responde e de forma objetiva. A escola é responsável tanto pela integridade física quanto pela integridade moral dos alunos. Ela vai ser responsabilizada porque ela é equiparada a uma prestadora de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso também já é um entendimento da jurisprudência. No caso da escola pública, o aluno tem o direito de ingressar com uma ação em face do Estado, porque o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, diz que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Então, o agente causador do Estado deverá reparar esse dano. Foi exatamente isso que o Reginaldo fez na época que cursava o segundo ano do ensino médio nessa escola pública que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. Ele foi preso por engano depois de ter sido confundido com um bandido que roubou o carro e as joias de uma mulher na rua. Ela me seguiu até o meu colégio. Aí, dentro do meu colégio, que os policiais entraram com arma e punho, já falando que minha caixa tinha caído, que eu estava preso. E eu sem entender nada, eu só fui saber, quando fui sair da delegacia, o ocorrido que eu estava sendo acusado. O nome de Reginaldo só saiu dos registros policiais depois de sete meses, quando o verdadeiro assaltante e o carro da vítima foram encontradas. Reginaldo entrou na justiça contra o Estado em busca de indenização por danos morais. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, além de afirmar que o estudante foi equivocadamente preso, o juiz ressaltou que foi comprovada a falha no Serviço Público de Segurança. Por causa disso, condenou o Distrito Federal a pagar R$ 10 mil a Reginaldo por dano moral. Casos como este já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Na segunda turma, que julga direito público, os ministros mantiveram a decisão que determinou que o Estado de Goiás pague indenização a um aluno de colégio estadual. O estudante foi submetido à revista após ocorrência de furto dentro da escola. De acordo com o processo, cerca de 200 alunos do sexo masculino com idade entre 14 e 15 anos foram submetidos à revista pessoal constrangedora por policiais militares. Eles foram obrigados a erguer as camisetas à altura do pescoço e abaixar as calças e roupas íntimas até a altura dos joelhos. De acordo com os relatos, os policiais ainda fizeram piadas a respeito dos órgãos genitais dos estudantes. Além de manter a indenização, os ministros rejeitaram o argumento do Estado de Goiás de que a inclusão de novo documento com provas após a intimação do juízo de primeiro grau foi uma violação ao artigo 397 do CPC. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o documento tinha como objetivo especificar as provas dos fatos alegados nos autos e também contrapor as alegações apresentadas pelo Estado de Goiás em sua contestação. Ao verificar que o documento apresentado atendia a intimação do próprio juízo de primeiro grau, Herman Benjamin manteve a indenização. Música 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 Música